Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web com Java. Agora a gente vai conseguir, já conseguimos aí o patrocínio para fechar as aulas de REST, então dando continuidade às aulas de REST que eu deixei no passado aí, nós tínhamos feito já o listar do REST, já tinha feito o buscar, tínhamos feito salvar, tínhamos feito o editar. O que ficou faltando? Ficou faltando eu mostrar como que eu excluo o REST e depois como que eu integro o JSF, como que eu faço a integração do JSF com o REST, ou seja, se os dois forem aplicações diferentes para um chamar o outro. Beleza, nessa videoaula vamos ver como que a gente faz o DELETE. O DELETE, pessoal, eu já vi muitas pessoas, por exemplo, fazerem a operação de DELETE com o GET. Então a pessoa manda lá por GET qual é a operação que ela quer e qual é o código, e aí a pessoa vai lá e deleta. Realmente funciona, só que não é a forma mais correta. Se você verificar os protocolos suportados pelo GET, pelo REST, desculpa, falei errado, ele tem o GET que a gente viu que serve para pesquisar as coisas, nós temos o POST que serve para incluir coisas, temos o PUT que geralmente é usado para efeito de edição, o PET que eu não usei, né? Temos aqui, ó, o protocolo DELETE, ó, temos o protocolo DELETE. O protocolo DELETE, ele funciona muito similar, deixa eu até apagar isso que está aqui, o protocolo DELETE, ele funciona muito similar ao protocolo GET. A diferença é que, dos dois, eu passo o código, só que quando eu chamo o GET passando o código, eu espero estar pesquisando alguém. Deixa eu dar um CLEAR aqui, para ele limpar tudo, né? Deixa eu dar um CLEAR aqui também, deixa eu ver se ele deu um CLEAR tudo, beleza? CLEAR deu tudo, beleza? Então quando eu faço um GET com o código, eu espero que ele esteja buscando alguém. Quando eu der um DELETE com o código, eu tenho certeza que eu quero excluir. Beleza, a comunicação entre os dois é usada o JSON. Tá, vamos fazer isso então. Vamos lá construir o nosso método. Então eu vou vir aqui, construir um método PUBLIC, eu quero que ele tenha um retorno STRING, vou chamar ele de EXCLUIR, e aqui o EXCLUIR, ele vai receber um JSON. Esse JSON que ele vai receber, pessoal, ele não precisa ser um JSON completo. Por exemplo, fabricante, a gente viu que fabricante, ele pode ter código, e pode ter descrição. Então a gente pode ter vários, é, todos os campos. Para excluir, você só precisa no JSON, preencher o código. Só para a gente lembrar como é o nosso JSON, deixa eu dar um PLAY aqui, no meu servidor, deixa eu inicializar ele aqui. Então a gente viu que no nosso JSON, eu posso ter código, descrição, e poderia ter outras coisas. Para excluir, é só você digitar o código no JSON. Se você digitar a exclusão, a descrição, não vai auxiliar em nada, você só vai estar fazendo retrabalho. Tá, vamos começar então. A primeira coisa que eu vou ter que fazer, é o seguinte, eu vou receber um código. Qual que é o problema que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que converter o meu JSON, para um objeto fabricante. Isso daí já é uma coisa que a gente fez muito. Para isso, opa, meu MySQL é o problema aqui. Deixa eu ver, deixa eu reiniciar aqui. Deixa eu reiniciar novamente. Deve ser por causa do erro aqui. Deixa eu dar uma comentada nisso daqui, ver se é o erro que ele está causando. Deixa eu iniciar o MySQL. Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer, é converter o nosso JSON, em um objeto fabricante. Para isso, nós usamos o JSON do Google. O JSON do Google, a gente já usou ele aqui, por exemplo, eu crio um JSON, e a partir do JSON, eu vou lá e converto o meu JSON para um objeto do tipo fabricante. Então, para eu chamar o listar, só para a gente lembrar, essa URL aqui, deixa eu digitar ela aqui, vou dar get, vou dar send. Veio todos os objetos que são cadastrados no banco de dados. Eles têm descrição e têm código. Para o nosso caso, só vai servir o código para escolher, mas beleza, daqui a pouco a gente faz isso. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou aqui ter que receber então, fazer uma conversa, vou criar o JSON no Google, vou criar um objeto dele, o JSON no Google. A gente viu que a partir do JSON no Google, ele recebe um JSON, e ele tem esse método, fromJSON, aonde você passa para ele, o JSON que você está recebendo, vírgula, para qual classe você quer converter. Eu quero converter para fabricante.class. Aí eu vim aqui então, eu criei um fabricante. Beleza. Então aqui o primeiro passo é igual a maioria dos outros. Agora, eu já posso excluir. Se eu já tenho o código do fabricante, basta eu chamar o excluir em cima dele. Então eu vou vir aqui, agora, vou criar o fabricante down, fabricante down, new fabricante down, e vou mandar ele excluir. Fabricante down, ponto, excluir. Lembrando que o excluir já foi feito em uma videoaula passada, então quem não tiver, vai ter que pegar a videoaula de fabricante down para ver como fazer. E eu passo aqui o fabricante. Beleza. Agora, eu tenho que dar um retorno, né? O retorno vai ser um JSON de saída. O que que eu retorno aqui? Beleza. Antes de eu retornar, deixa eu dar um return, qualquer coisa aqui. Vamos só debugar para ver se ele vai excluir mesmo. Por enquanto. Depois a gente se preocupa com o JSON de saída. Então vamos primeiro ver, testar até essa parte aqui, para ver se ele faz realmente a exclusão. aí depois a gente acerta o JSON de saída. Beleza. Então aqui, eu listei vários fabricantes. Vamos supor que, por exemplo, se bem que eu vou ter que escolher um fabricante que não tenha sido vinculado. Lembrando, você só pode excluir fabricantes que não tenham sido vinculados, tá pessoal? Porque se você tentar excluir um fabricante que tenha sido vinculado, o que que vai acontecer? Ele vai dar erro de integridade referencial. Aí, não tem o que você fazer. Então aqui, tem vários fabricantes aqui. Acho que esse fabricante F que eu e eu aqui, que não deve ter ninguém vinculado a ele. Código 9. Vamos fazer um teste. Beleza. Então, deixa eu só. Vamos usar então esse fabricante 9 aqui. Então o que que eu vou ter que fazer? Aqui, eu vou ter que escrever um JSON. Então para eu ganhar um pouco de tempo, eu vou até copiar aqui, lembrando, eu só uso conchetes quando são vários. Quando é um só, eu só uso as chaves. Então eu vou até copiar aqui para ganhar um tempo. Vou vir aqui no How. A gente vai ter aqui, na verdade, um pouco delete. Aí aqui, não no header, no payload, você vai ter que escrever. Então eu vou colocar no payload. Eu não vou precisar da descrição, então eu vou apagar. Eu só vou precisar da parte do código. Código 2.9. Não esqueçam de colocar aqui, que é um application JSON. Tem que colocar para você submeter. Beleza. Como que eu chamo? Qual que é a URL para eu chamar? A URL para você chamar o delete, é igual para você chamar o delete para listar. Ah, mas se as duas são iguais, essa aqui, se eu der get nisso daqui, ele lista tudo. Se eu usar mesmo o URL para a delete, o que vai acontecer? Ele, no caso, como que ele sabe que ele vai distinguir? Ele vai distinguir pelo tipo do protocolo. Então, na verdade aqui, o excluir, para você chamar ele, é igualzinho ao URL do listar. Então, a principal diferença está no caso, a principal diferença vai estar no formato que você quer fazer, ou seja, qual o protocolo. Ah, eu não posso usar parâmetro, igual aqui? Você pode usar parâmetro, mas seria desnecessário. O parâmetro na verdade nós usamos aqui, só como uma forma para distinguir. Por quê? Nós tínhamos dois get, e aí para buscar, eu precisava distinguir. Aqui no caso, como o próprio protocolo distingue, então isso para nós já resolve. Vamos ver aqui então. Então, você não precisa usar parâmetro. Vou dar um refresh aqui. Então, vamos ver aqui. Deixa ele iniciar como debug, só para a gente testar para vocês verem. Beleza. Então, fomos aqui. Agora, vou testar aqui então. Vou pôr delete. Passei só o código. Marquei application JSON. Vou dar send. Beleza. Ele deu aqui not allowed. Ah, tá. Por que ele deu not allowed? Not allowed quer dizer que não existe o método, ou eu não tenho permissão. Eu, burro, esqueci de fazer o quê? Eu não coloquei o arroba. Eu tenho que colocar qualquer protocolo, né? Então, faltou aqui, eu colocar arroba, D maiúsculo, control espaço, e colocar o delete. Arroba, delete. Para dizer que ele é um método de exclusão. Eu vou vir aqui agora, vou reiniciar ele. Deixa eu parar aqui. Vou reiniciar. Vamos rodar a debug de novo. Então, lembra sempre. Você tem que pôr arroba post, arroba put, arroba get, arroba delete, para saber qual o tipo de protocolo de envio que você está tentando fazer. Então, eu esqueci de colocar arroba delete, ele falou que não era permitido. Beleza. Aqui agora então, vou dar send de novo. Aí, agora ele chamou. Chamou, vou dar sim aqui. Vamos ver o que ele recebeu. Então, veio um JSON aqui. Veio o JSON, veio aqui, código 9, certinho. Então, ele criou um Gisson do Google, criou um fabricante, só que é um fabricante que só tem código, não tem descrição. Eu criei o fabricante down, chamei o excluir em cima dele. Aí, ele deu uma exceção. A exceção que ele deu foi a seguinte. Faltou preencher a descrição. Por que que deu erro? Se vocês lembrarem, lá do Hibernate, sempre que eu quero excluir, eu tenho que buscar o objeto antes. Existe no Hibernate um negócio que chama-se objeto transiente e objeto persistente. O que que é um objeto transiente? Um objeto transiente, ele é um objeto que não faz parte da seção do Hibernate. Um objeto persistente, ele é um objeto que faz parte da seção do Hibernate. Ou seja, eu só posso remover objetos persistentes. Como que eu faço para transformar um objeto em persistente? Uma, quando você salva ele, ele se torna um objeto persistente. Quando se chama save nele, quando se chama update nele, quando você chama merge nele, quando você busca ele, quando você chama delete, opa, delete não. Delete não transforma ele em um objeto persistente. O delete já pressupõe que ele é um objeto persistente. Ou seja, para deletar então, nós teríamos que ter pesquisado antes. Isso daí vai ser até bom. Por que vai ser até bom? Eu preciso dar um retorno para o usuário. O que que é muito comum você dar de retorno para o usuário REST? É muito comum você dar de retorno para o usuário REST o seguinte. A pessoa vai lá, o que que ela faz? Ela vai lá e no caso, ela cria, no caso, ela manda um código. Ela fala, estou mandando o código 9. Aí, o que que você pode responder para ela? Você pode responder, ó, foi excluído o código 9, ele é o laboratório AXE, por exemplo. Então, você preenche o retorno com o cadastro completo. Então, se eu recebo os dados completos, quer dizer que eu consegui excluir. Ou eu recebo um erro. Então, aqui, o que que eu vou ter que fazer? Ao receber o fabricante, eu vou ter que buscar ele. Como? Ué, vamos usar o DAO. Então, aqui, o que que eu vou fazer? Aqui agora, então, aqui, então, no fabricante DAO, antes de chamar o excluir, fabricante DAO, ponto, buscar, aí, eu pego o fabricante, ponto, get, código. Se você quiser, você pode gerar outro fabricante, ou usa o mesmo. Eu vou usar o mesmo. Então, o meu fabricante agora, ele vai buscar com base no código dele. Lembra que ele só tem código, ele não tinha nada. Então, agora, ele vai ter código, e vai ter descrição. Beleza? Então, você pode criar outro, igual no buscar, aqui, nós fizemos um buscar já. Então, agora, o que que eu vou fazer? Agora, eu vou fazer a saída. A saída, na verdade, e chamo o excluir, lógico, esqueci, e vou fazer agora o JSON de saída. Então, JSON, vou chamar só de saída. Saída recebe, gson, ponto, toJSON, quem? Ué, o fabricante. E aí, ele dá um return, na saída. Pronto, está feito o nosso excluir. Nessa linha aqui, o meu fabricante é transformado em persistente, aí eu posso excluir ele. Beleza, vamos agora testar o debug. Vamos testar aqui, o debug. Vamos testar ele. Deixa ele iniciar aqui. Vamos testar. Beleza, agora, vamos mandar código 9 como delete. send. Chamou, vamos debugar para vocês verem, né? Criou o JSON, criou o fabricante, mas ele só tem código, ó, ele só tem código. Esse fabricante, por enquanto, ele é transiente. Criei o fabricante DAO, aí eu mandei buscar o fabricante. A, agora, esse fabricante, ó, ele tem descrição. Agora, ele é um fabricante persistente. Agora, eu chamo excluir nele, aí, ó, chamou o delete dele, ó. Aí, eu vou criar um JSON de saída, vou dar play aqui. Agora, se eu olhar aqui, ó, código 200, deu certo. Qual foi o retorno? Código 9, que foi o que eu mandei. Fabricante F, ó, perfeito, ó. Ele conseguiu fazer a exclusão certinho, ó. Ah, qual que é o tipo de erro que pode acontecer agora? Vamos olhar aqui só no MySQL, deixa eu ver um produto, se ele estiver vinculado com alguém, pessoal, você não vai conseguir excluir. Isso daí é integridade referencial. Lembra lá da teoria do professor de banco de dados. Então, deixa eu fechar aqui, né. Deixa eu olhar um produto aqui que eu tenho. Vamos pegar a fabricante 1. Fabricante 1, quem que é? Fabricante 1 é a Pfizer. Então, vamos tentar excluir o Pfizer. Então, eu vim aqui, ó, código 1. Código 1. Vou dar delete nele. Send. Beleza. Ele vai lá, criou o Gisson, criou o fabricante. Esse fabricante, ele é transiente, ele não tem descrição. Eu criei o DAO, eu busquei ele, transformei ele num fabricante persistente, chamei o excluir. Aí, ó, deu um erro, ó. Deu um erro. Qual erro que deu? Deu um erro de chave estrangeira, ó. Vou dar play, porque ele deu erro, né. Aí, que erro que ele retornou? Erro 500, ó. Por quê? Não conseguiu fazer. Aí, vem aqui o erro para você analisar. Aí, você vê, ó, ele não conseguiu executar, por quê? Constraint, Violet, Exception. Ou seja, eu tentei remover um fabricante vinculado. Aí, se eu tentar remover o 9 de novo, vamos tentar para você ver. O 9 de novo, criou o Guiesson, converteu para fabricante, criou o fabricante, opa, criou o fabricante DAO, transformou em persistente, aí vai chamar, olha o problema, ele não achou, ele não achou o cara. Vou mandar excluir agora. Aí, também dá problema. Você tentar excluir alguém que não existe, também, ó, você tentou excluir alguém que era nulo. Então, aí, você tem que interpretar os erros que o seu servidor retorna. Bem, pessoal, com isso, a gente fecha as operações básicas. O que eu fico devendo para vocês? Beleza, nós testamos usando essa ferramenta aqui, ó, que é o Advanced REST Client. Mas, na verdade, o seu usuário não vai rodar assim. o seu usuário vai rodar a partir de uma aplicação, um front-end. Esse front-end pode ser um PHP, pode ser um JCF, pode ser um Android, qualquer outro front-end que você quiser. Agora, na próxima videoaula, eu vou mostrar para vocês como trabalhar com, pegar o meu front-end e acoplar com o meu hashful. Beleza? Então, pessoal, a gente se vê na próxima aula. Não esqueça de curtir, compartilhar essa aula aí para dar aquela força. Abraços, até a próxima.